Beleza galera, a partir de agora, Frank dos teclados, falando de amor em E no meio do salão LC Cabelos, cuidando bem do seu visual FS Serviços Gráficos, FC Produções, porração 40 graus Vem comigo ó senhor Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Sou maluco por você, tenho saudades de você, sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou em minha vida, um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessas vidas, quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas, e se o brilho precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria, quero que você me veste um de mim Vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Sou maluco por você, tô com saudades de você, sem você não quero mais ficar Eu sou maluco por você, tô com saudades de você, sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou em minha vida, um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida, eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas, e se o brilho precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria, quero que você me veste um de mim Vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu sou maluco por você, tô com saudades de você, sem você não quero mais ficar E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu sou maluco por você, tô com saudades de você, sem você não quero mais ficar E o telefone para shows é 0869-8131-5678 Fala com o Frank do Jack Glass Eu não tenho carro, eu não tenho carro, eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro, mas o público tem, posso te dar Não tenho vergonha de ser um barqueiro, mas comigo pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho, um pedaço é pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, pedir pro seu pai, pra gente casar Menina linda, por favor Menina linda, por favor, casar, mas eu não vai faltar Meu amor e o resto foi doer Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o público tem, mas o público tem, posso te dar Não tenho vergonha de ser um barqueiro, mas comigo pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho, um pedaço é pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, pedir pro seu pai, pra gente casar Menina linda, por favor, casar, mas eu não vai faltar Amor e o resto foi doer Menina linda, por favor, casar, mas eu não vai faltar Amor e o resto foi doer Em nome de Bezerra Motos, Bezerra Bar, Bezerra Lanches Casa de Shows Unidos Oh, paixão Voltou o dinheiro aqui, se tem aí amor Para dividir, não é vergonha não Que é parceria, isso que é relação Ela toma o espaço comigo, não reclama da roupa no chão Só na verdade, espero ela no salão Agora pra sair no casalzão Oh, oh, oh A gente não liga por que o povo diz Vinha matando em frio, tua bichinha sempre volta Só se escala Nutella, aqui pra quem parar de seguir Aqui não, aqui é essa raiz A gente não liga por que o povo diz Vinha matando em frio, tua bichinha sempre volta Só se escala Nutella, aqui pra quem parar de seguir Aqui não, aqui é essa raiz Ela toma o espaço comigo, não reclama da roupa no chão Se ela pede, sou eu feliz Espero ela no salão Agora pra sair no casalzão Oh, oh, oh A gente não liga por que o povo diz Vinha matando em frio, tua bichinha sempre volta Só se escala Nutella, aqui pra quem parar de seguir Aqui não, aqui é essa raiz E a gente não liga por que o povo diz Vinha matando em frio, tua bichinha sempre volta Só se escala Nutella, aqui pra quem parar de seguir Aqui não, aqui é essa raiz Isso é funk, deixa a classe Né Solidão, amigos, tanto caro E os baratos que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu bar Tá cada vez mais claro Que ficar sem você aqui não dá Vou pros meus randeiros Esqueci e volto Cada vez que eu sinto mais Mais, mais Mais de mim não sai Mais, mais É, tava vinte e dois pra trás Nega Ou então é bem Nega volta pro chanê Ou então é bem Ou então eu bebo, nega, volta pro seu dedo Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu dedo Ou então eu bebo, ou então eu bebo Isso é Frank do Chaclados, mais um CD Solidão tá amigo, está no cara E os varados que eu tomo, não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, tá cada vez mais claro Que fica sem você, que não dá Pouco os meus, não lembra de esquecer de volta Cada vez fechando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é um papo, aprende dois pra trás Primeira volta pro seu dedo Ou então eu bebo, ou então eu bebo Primeira volta pro seu dedo Ou então eu bebo, ou então eu bebo Primeira volta pro seu dedo Ou então eu bebo, ou então eu bebo Primeira volta pro seu dedo Oito de um bem, oito de um bem Machuca, velho, velho Ó, Simão Costinho Você é frango dos chaclados Fera do forró Íntimo de seresta Vem comigo, senhor Um beija verde como o sol Teu abraço quente é meu lençol Tempo que não passa sem você Onde que custar te espero Quando te encontrar só quero Paz vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor Do meu lado, seja onde for Tudo que você sente a me ter Pra me sentir amor como você E o resto ao vento vai dizer Não sou de um beijo É bom demais Todo amor que tem demais Você é especial Água vira um carnaval Você não tem dez Não tem igual Se quer me ter Que vai me ter Que tanto como você Não sou uma fé de bis Mas é mal e sem raiz O momento é amar e ser feliz Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor Do meu lado, seja onde for Tudo que você sente a me ter Não me sinto amor como você E o resto ao vento vai dizer Não sou de um beijo É bom demais Todo amor que tem demais Você é especial Água vira um carnaval Você não tem dez Não tem igual Se quer me ter Que tanto como você Não sou uma fé de bis Mas é mal e sem raiz E o momento é amar e ser feliz E essa aqui Me acha, me acha, me acha Você me quer Então me acha Me acha, me acha Você me quer Então me acha Eu não fiz nada pra você Não querer brigar comigo Me fez chorar Me fez chorar Me fez sofrer Me faz feliz Mas eu te digo A que se faz, a que se faz Tudo que plantar vai correr Eu não tô te jogando pra Falando a verdade a você Quando eu te queria e você não me quis Agora só quer porque me viu feliz Pensar no que fez, minha cara raja Quer mais uma vez, agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer Agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer Agora então me acha Eu não fiz nada pra você não querer Brigar comigo Me fez chorar, me fez sofrer e faz ele Mas eu te digo Aqui se faz, aqui se faz Tudo que plantar vai colher Eu não tô te jogando pra cá Falando a verdade a você Quando eu te queria e você não me quis Agora só quer porque me viu feliz Pensar no que fez, minha cara raja Quer mais uma vez, agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer Agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer Agora então me acha Me acha, me acha, me acha, se você me quer Agora então me acha Me acha, me acha, me acha, se você me quer Agora então me acha Sucesso aí de funk do Checlás Nossa história começou Lá no meu show Quando eu te olhe Quando eu te olhei Se olhar me encantou Perguntei pra você Se queria ficar Com um sorriso Disse que sim Fiquei tão feliz Sabe como eu fiquei Hoje somos namorados Breve vamos casar Simone você É o meu anjo É a mulher Tanto sonhei E essa aliança E essa aliança Representa o nosso amor Só quero você Eu vou te amar pra valer Essa composição de funk dos teclados Essa aqui fez alguém chorar A nossa história começou Lá no meu show Quando eu te olhei Quando eu te vi Se olhar me encantou Perguntei pra você Se queria ficar Com um sorriso Com um sorriso Disse que sim Fiquei tão feliz Sabe como eu fiquei Hoje somos namorados Breve vamos casar Simone você É o meu anjo É a mulher Tanto sonhei Essa aliança Representa o nosso amor Só quero você Eu vou te amar pra valer Eu vou te amar Eu vou te amar Não cai uma vez Vai cair três Só que tu caindo Pela dessa vez Quando eu decido Vou te esquecer Fala que me engano Só pra me prender Se você sentisse Amor do tanto Que você sabe fazer Se me interessa Amor do tanto Que me dá pra ver Você vem e vai Querendo algo mais Se ficar me iluso Me iluso Me iludindo E eu fico nu Fico nu Par caído E eu fico nu E eu fico nu Fico nu Par caído E é só que vai pro salão E eu fico nu E eu fico nu No bar caído No bar caído De ficar mil Milu Milu Miludinho E eu fico nu Fico nu Fico nu Bar caído Sou meu padrão E eu fico nu Rocha no fim Ô paixão Você é branco dos teclados Falando de amor Desejo que você Seja feliz Sai-me tudo Que eu não posso dar E só me possa fazer Tudo que eu não fiz Sai-me o jeito certo De te amar Pra mim Valeu Você E eu Foi bom Te amar Mas vou Deixar Você Seguindo em frente Num estrado Por aí Deixe que eu Me viro por aqui E a vida Continua Vai com Deus Eu também vou Um dia Encontrar Meu grande amor E essa aqui vai pra galera aí Do Bezerra Modos Bezerra Barca Bezerra Lanche Desejo que você Seja feliz Saiba tudo Que eu não posso dar Se alguém possa fazer Tudo que eu não fiz Saiba o jeito certo De te amar Pra mim Pra mim Valeu Você E eu Foi bom Foi bom Te amar Mas vou Deixar Você Você Seguindo em frente Numa estrada Por aí Deixe que eu Me viro por aqui Minha vida Continua Vai com Deus Eu também vou Um dia Encontrar Meu grande amor Deixe que eu Oh paixão Cê é funk dos teclaros Falando de amor Tente de amar Há pra valer Eu e você Juntinhos Oh Juntinhos Pés de Deus Meu Deus são seus E os seus são meus Pra sempre Oh Pra sempre Muito Aprender Anorecer Há sentimentos Confusos Confusos Mas como eu amo Moraná Amo demais É pra valer E seu amor As razões Nem que a cima esquenta Somos iguais Mas como eu amo Moraná Amo demais É pra valer E seu amor As razões Nem que a cima esquenta Somos iguais Eu amo tudo e todos Depois de você Machuca a bandirra Machuca a bandirra Não tem que te amar Não tem que te amar Abra a valer Eu e você Juntinhos Oh Juntinhos Pés de Deus Pés de Deus Meu Deus são seus E os seus são meus Pra sempre Oh Pra sempre Muito aprender Anorecer Anorecer Tantos sentimentos Confusos Confusos Mas como eu amo Moraná Amo demais É pra valer E seu amor As razões Minha casa Me esquenta Somos iguais Mas como eu amo Moraná Amo demais É pra valer E seu amor As razões Minha casa Me esquenta Somos iguais Eu amo Tudo e todos Depois de você I am Oh Oh Saudão Somos ao frente Oh 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 La Uh Oh Oh E essa aqui Vai pro meu patrão Eu prefiro Alto Eletrônico Ednard Ó o senhor Gostinho Não falem o nome dela Perto de mim Não falem porque senão Bebo de novo Doenho, ego, ouro, falso amor Que me arrasta por fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversa do povo Somente eu Se a dor e a mágoa que eu estou passando Por isso eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me contenta Se tivesse agora Falou meu patrão na cidade O amor de sua vida Nasce um de outro Seria o erro, mas No mundo a vagar Jamais pensaria em me criticar Estaria assim como eu Paz e louco Ao vivo aqui no Paritagral Estúdio Não falem o nome dela Perto de mim Não falem porque senão Devo de novo Doenho, ego, ouro, falso amor Que me arrasta por fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversa do povo Somente eu Se a dor e a mágoa que eu estou passando Por isso eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena Tivesse agora O amor de sua vida Nos braços de outro Seria o erro, mas No mundo a vagar Jamais pensaria em me criticar Estaria assim como eu Quase louco Também fala pra galera aí Do sítio Cajueiro E essa aqui vai pra minha patroa Simone Sei que você Não ama mais ninguém Nem quer amar Tá bom do jeito que tá Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Só de pés tenta mais uma vez Amor me faz esse favor Investe em mim Investe em mim Acosta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Acosta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Se que você não ama mais ninguém Eu também quero amar, tá bom, não dito o que dá Se o coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Me investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Me investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, Pedro, não ama mais ninguém Mas amolece esse peito, meu bem, dá uma chance pra mim Me investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Me investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Oh, paixão! Galera de altos, Piauí! Patrão aí, vendendo FBS Serviços Gráficos FC Produções Tem uma proposta Escuta bem, vou lhe dizer Tal eu e você morando junto Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha Já tá pronta Falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor Então se a gente juntar Nossas camas de sofrer E fazer uma cama de casal Dormir de coxinha só nós dois E o luxo a gente deixa pra depois Então se a gente juntar Nossas camas de sofrer E fazer uma cama de casal Dormir de coxinha só nós dois E o luxo a gente deixa pra depois Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou lhe dizer Que tal eu e você morando junto Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha Já tá pronta Só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor Então se a gente juntar Nossas camas de sofrer E fazer uma cama de casal Dormir de coxinha só nós dois E o luxo a gente deixa pra depois Então se a gente juntar Nossas camas de sofrer E fazer uma cama de casal Dormir de coxinha só nós dois E o luxo a gente deixa pra depois Isso é a franque dos teclados Falando de amor E o luxo a gente deixa pra depois 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 E o luxo a gente deixa pra depois